As reuniões para a organização do Natal 2024 em Pato Branco estão acontecendo com a participação de entidades da sociedade civil organizada. Os encontros coordenados pela Prefeitura têm como objetivo organizar a programação e definir o que vai acontecer durante as semanas que antecedem o Natal. O secretário de Administração, Alachendro Dalpiva, afirmou que o município pretende realizar uma programação eclética e atrativa. O Natal não acontece somente se tiver o desfile. O Natal acontece independentemente. Acontece nos nossos lares, nas nossas casas, enfim, no ambiente onde a gente está reunido. E a proposta de convidar e trazer a união de bairros é para que aconteça essa decoração, enfeite as suas casas, tragam principalmente o propósito do Natal, que é a união e o renascimento. A leitura das entidades que representam empresários e a comunidade é a mesma. Pato Branco tem como tradição se tornar uma atração turística no período do Natal. Para o presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Pato Branco, Cauê Chikoski, a programação é fundamental para o setor do período natalino. É o melhor momento do ano para o nosso setor, então nós já estamos nos preparando para apresentar para a sociedade, para a comunidade, um Natal bonito, um Natal atrativo. Então a gente já começou os preparativos para que não fique muito em cima da hora e a gente consiga nos preparar com qualidade. O mesmo pensamento tem o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante. Historicamente, Pato Branco já cedia, já é a casa do Natal paranaense já há muitos anos e pelo fato até de não ter acontecido nesses últimos anos, pandemia, uma série de outros fatores, mas que agora ele tem uma ideia, uma retomada por parte da organização do município e chamando até as diversas outras entidades empresariais, enfim, de cunho social do nosso município para que contribuem e participem desse evento que já é folclórico, evento que já é tradicional na nossa cidade. Tem toda uma importância social do Natal que a gente já conhece e todo um impacto econômico também, vamos colocar aqui que movimenta a economia de N formas diferentes. Então sim, ele tem a sua importância e ele merece uma atenção especial. Algumas perguntas sobre a programação de Natal ainda não tem respostas aqui em Pato Branco, como por exemplo, se vai ou não efetivamente acontecer o desfile de Natal, um dos pontos altos da programação. A casa do Papai Noel vai ser preparada para receber o bom velhinho neste Natal. Os outros pontos da programação ainda carecem de definição. Nesse momento a gente está levantando todas as informações, a questão de custo, se vai ter cinco alas, se vai ter dez alas, até para que a gente consiga ter uma estruturação de valores. Estamos levantando, buscando também desejar patrocinadores, enfim, que querem fazer parte desse desfile, porque quando você faz parte desse desfile, você acaba também divulgando a sua marca. E dessa maneira, valorizar, principalmente na proposta que vai ser entre 30 e 40 dias de desfiles aqui em Pato Branco.